Reflexão do dia, Jeremias 8. Este capítulo é um tanto triste, na verdade ele fala do sofrimento do povo, fala do pecado, fala da iniquidade, mas há um detalhe para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. É que o capítulo não apenas descreve de forma até gráfica um pouco desse sofrimento do povo e essa relação entre o sofrimento e o pecado, mas o que eu gostaria de destacar é o fato de que nesse capítulo fica claro que o sofrimento do povo entristece a Deus. É interessante que às vezes o nosso conceito de Deus é desfeito ou é perturbado pela ideia que temos de um tirano que estabelece normas e que sente prazer em punir pelo não cumprimento dessas ordens. É preciso entender duas coisas. Primeiro, que os mandamentos do Senhor não são instruções arbitrárias de um déspota, mas são conselhos cuidadosos de um pai. Tudo quanto Deus estabelece na sua palavra e cada mandamento, Ele o faz visando o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso bem-estar. Até mesmo orientações que nos parecem sem sentido lá no Antigo Testamento, às vezes têm efeitos práticos muito claros na vida do povo de Deus. E é preciso entender, então, que Deus age ao estabelecer mandamentos, ensinamentos e propostas, movido por seu amor e por seu cuidado. Porque Deus nos ama, Ele nos dá conselhos, instruções e orientações, que antes mesmo de agradá-lo, farão bem a nós mesmos. A segunda coisa está justamente do outro lado. Esse Deus que cuida de nós e que demonstra seu amor por nós nos seus mandamentos, é um Deus que se entristece quando nós desobedecemos a essas instruções, justamente pelo sofrimento que elas trazem sobre nós, por seus desdobramentos, por suas consequências, por seus efeitos, por seus resultados. É um Deus que se entristece quando nós sofremos e, por isso, nos quer muito mais próximos dos projetos que Ele tem para nós. Amém.